E aí, gente, lindra! Olha com quem eu tô aqui. Oi, tudo bem? Pode dar o seu oi pra galera. Oi, guria! Estou aqui no canalzinho da Gabi. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, né, bebê? Por me chamar, né? Eu tava com saudade de ver tuas gurias. É, né? Faz muito tempo. A gente gravou a última vez em 2021. Dezembro de 2021. Gente, passa muito rápido. Sério, muito rápido. E hoje eu tô honradíssima de ter ela aqui no meu canal. E ela trouxe o quê, Thay? Fala pra gente. Eu trouxe. Vários produtos que são favoritos, baratinhos, que eu já testei no meu canal e uso no meu dia a dia. Eu olhei esses produtos e pensei, cara, isso aqui eu acho que a Gabi vai gostar de testar. Eu espero que ela não conheça todos, né? Pra ser um pouquinho de surpresa. Mas vamos ver. Olha, a maioria daqui eu não conheço. Só tem um que eu conheço e que eu gosto, eu vou dizer. Vamos começar com a pele já, então? Tá, vamos. Vai. Ó, a Thay me trouxe esse corretivo aqui. Apresenta pra galera. É um corretivo da My Life. Eu gosto muito da embalagem. Eu acho muito gringa. Eu acho linda. E ele é um corretivo de alta cobertura, com uma fácil espalhabilidade. E eu acho ele na medida certa entre a hidratação e o sequinho. Eu não sei. Olha o tamanho desse aplicador. Sim, ele me lembra, sabe, o corretivo da Tarte um pouco. O da Tarte ele não é tão gordinho assim. Mas tipo, a tampa e o aplicador. Lembra bastante. Cara, e ele é uma sensorial tão bom de aplicar que eu fiquei apaixonada em usar esse produto. Gente, eu nunca tinha visto. Pois é, então. Nem sei onde é que eu encontrei isso aí. É a cor 2. É a cor certinha pra mim. Ai, que bom. E o My Fica um pouquinho amarelinha demais. Mas tipo assim, rola porque eu gosto muito dele. Nossa, tem uma cobertura boa? Tem. Só de passar assim, ó. Você não vê a pele por baixo, tá vendo? E ele é gostoso de aplicar, né? Eu adoro esses aplicadores bem gordinhos, porque não economiza produtos, sabe? Sim. Espalha muito bem. Espalha muito bem. E ele cobre muito bem. Eu não sei em questão de cores, porque eu acho que isso aqui foi um brinde de uma loja que eu comprei vários produtos baratinhos. Então eu não cheguei a verificar a quantidade de cores que ele tem. Se é bom e tal, né? Nossa, mas é muito bom. É muito bom. Assim, pra minha olheira, a gente teria que dar uma camufladinha, porque ainda dá pra ver o fundinho no fundo. E a Thay, ela não tem olheira, né, gente? É, gente. Então, o critério de avaliação de favoritos também é diferente entre mim e ela, né? Porque eu não tenho quase nada de olheira, pigmentação e tal. Uhum. E eu acho ele perfeito, assim. Eu acho que a pele fica bonita. Fica. Gente, eu gostei que ele, ao mesmo tempo que parece denso, ele espalha fácil e não é grosso, tipo, na pele, assim, sabe? Sim. E talvez, até essa esponjinha, ela tá bem úmida, né? Talvez, se a gente aplicar somente dando os batidinhos com o pincel, pode ser que a cobertura, ela se mantenha. E tu já viu aquela técnica de deixar o corretivo secar um pouquinho? Já. Você deixa ele secar, pra ele dar uma grudada boa e fica com a cobertura maior. E espalha menos, né? Eu tô até com nó de gastar o seu corretivo, amiga. Eu vou fazer assim, ó. Vou passar o meu... Assim, ó. Olha, guria. Pode usar, meu Deus. Esse corretivo aqui da Melu tem cheiro de massinha de modelar, né? Deixa eu ver... Ai, tem pior. Nossa, agora tu falou isso. Peguei até triste. Nunca mais, velho. É, é um dos meus favoritos também, tá? Eu amo esse corretivo da Melu, as guria sabem. Ele é mais sequinho daí, o da Melu. Ele é mais consistente. Esse eu gosto... Tipo assim, eu não tenho problema de passar ele sem a hidratação. Tá fazendo uma capa no meio do lado. Você não passa o da Ruby sem hidratar, né? Não. Esse eu consigo passar ele sem passar um hidratantezinho, porque eu acho ele glow, eu acho ele leve, eu acho ele... Eu achei ele hidratante. Eu vou passar aqui um pouco. Ó, passei um pouquinho de corretivo da Melu com esse da My Life. E dá pra fazer a pele inteira, gente. Porque hoje tá muito em alta uma pele mais natural. Então você não precisa mais de um rebocão, caso você queira uma make mais natural. Você só vem com o corretivo, entendeu? A maquiagem, ela ficou um pouco datada, né? O reboco. Eu gosto muito ainda, tá? Mas, hoje em dia, realmente, a pele mais leve, fica até mais fácil de fazer o acabamento, fica mais fácil de acertar também. Sim, até se você errar o seu tom, fica mais fácil de consertar. É verdade, exatamente. Que é menos produto que você usa, é uma coisa mais translúcida. Isso. Gostei bastante, gente. Vou procurar, hein? Gostou? Ai, que bom. Fico feliz. Aprovar. Porque eu nunca vi de ninguém falar dele, menina. Eu nunca... Não, eu falei, gente, quando eu vi essa embalagem aqui, eu nem sabia que a My Life tinha esse corretivo. Não, simplesmente, eu não sei o que acontece com essas marcas também. E eu acho que foi brinde. Agora, coleção passada, coleção atual, a gente nunca vai saber. Vamos descobrir agora. Vamos ver aqui. Corretivo My Life, ele tem nome? Corretivo. My Life, ele tem nome. Corretivo. Eu amo que essas marcas baratinhas, elas não dão nome para os produtos. R$11,99 aqui no Lojão da Mulher. Não, e eu não lembro dessa embalagem. Eu acho que olha como ele era bem um... Ok, gente. Olha, eu não lembro dessa embalagem. Bonita a embalagem, gostei. E tem um, dois, três, quatro, cinco, seis cores, aparentemente. Parece que tem para todo mundo, né? Porque a cor mais escura não é tão escura, mas... É, mas nesse caso a boca rosa também está... É, legal. Vamos atrás, porque eu quero fazer um exclusivo testando outras cores. Fazer um contorno. Nossa, eu gostei muito da textura. Ficou ótimo. Ai, que amor. Ok, aprovado, Bb. Qual o próximo? Vamos para o contorno. Adoro aplicar contorno e iluminador antes do blush. E essa é a paletinha que a Gabi já conhece, gente. O iluminador disso. Tá, é aquele iluminador mais grossinho, né? Sim. Mas que dá o efeito muito reluzente. E eu adoro esse contorninho. E misturo com o iluminador de cima para fazer tipo um bronzer. Tá, então eu vou aplicar igual você está falando. Você vai misturar isso aqui... Isso. Com esse aqui. Isso, um pouquinho dos dois. Mais do opaco, tá? E menos do brilho. E menos do brilho. Mas os dois juntos. Gente, eu já testei essa paleta no canal. E assim, é surreal o quanto ela é boa. Sabe o que é louco? Que eu não selei minha pele. E olha como ela esfuma. Exato. Ela esfuma muito bem. Como é possível isso? Eu não sei também. Ela não agarra na pele. Eu não sei como. E pode fazer quantas camadas que for e a pele não fica grosseira. Sabe quem ele parece? Quem? O Hula da Benefit. Você tem? Ah, eu tenho, sim. Não parece um pouco? Lembra a verdade. Mais quentinho, né? Uhum. Nossa, mesmo. E a espalhabilidade é muito fácil. Bom, tu usa muito esse ou não? Olha, não. Porque assim, eu testei no canal, amei. E acabei guardando ele. Ficou guardado. Tá, mas é normal isso, gente. Acontecer. Muito normal. Ele também ficou um pouquinho assim na minha gavetinha. Mas aí aos pouquinhos eu fui pegando, fui pegando, fui pegando e percebi. Não, realmente eu adoro esse produto. Sabe o que eu gosto muito de fazer? De fazer giro de maquiagens. Tipo, necessário com... Ai, tô amando esse no momento. Tiro tudo e faço uma nova. Com produtos diferentes. Nossa, nunca fiz. É, pra você girar meio as makes, sabe? Gente, eu amei essa forma de aplicar. Olha esse glow sem passar iluminador naquele ponto. Não é linda? Estratégico. Aham. Eu amo fazer isso. Eu vou ressuscitar essa paleta. E você é obrigada a usar ela. E eu amo contorninho, bronzerzinho, mais quente. Eu não gosto de fazer contorno frio, sabia? Eu não me sinto bonita. Ai, eu me sinto... Eu acho que pesa o rosto, eu não gosto. Ou eu não sei fazer, mas... É que, assim, dizem que contorno você tem que fazer frio, né? Pra imitar a sombra, né? Não, tudo bem. Mas talvez seja uma coisa não na minha forma de maquiar. Porque é uma coisa mais pesada mesmo. Então, eu acho que assim fica mais dentro do habitual. É. Agora, talvez na maquiagem clean, leve, pode ser que seja tão pouco que realmente faça sombra. Eu também não gosto muito do Essence Itap. Gente, eu estou apaixonada. Assim, usem dessa forma. Compre, vocês vão amar. Ó, daí a gente pode aplicar já o iluminador agora. E depois o blush. E eu adoro o efeito do próprio iluminador. Eu acho ele tão lindo. Tu gosta? Tu acha muito claro? É, então. Eu acho ele bem grosso, na real. É, ele é grosso. Mas eu não sei, eu gosto dele. Eu acho que pra um efeito vídeo, make, eu acho ele tão bonito. Porque ele aparece bem, né? Isso. É, eu acho que... Eu concordo com você. Pra vídeo, foto, acho lindo. Mas pra sair, eu não passaria. É, isso. Entendeu? Isso aí. Porque a pessoa vai ver muito textura de pele. Ele acaba marcando. Exato. E como atualmente eu mais uso maquiagens pra falar com as minhas alunas, pra gravar vídeo, etc. Tem as maquiagens favoritinhas que, assim, eu passo pra dar aquele glowzinho. E é esse iluminador aqui. Nossa, ficou lindo. Não é? É lindão. Maravilhosa. Tá, agora vê esse. Quero muito saber. Talvez tu não goste, mas vamos lá. Gente, ela trouxe o Melu, que é um blush super iluminador. Isso. É o Shine Bomb. Essa é a bomba de brilho. Exatamente. Meu Jesus. Olha isso aqui. Que quebra coração. É só brilhoso. É fofo, né? Vamos passar o dedo. Jesus. Ele é bem... Bem, bem isso aí que tu tá vendo. Vamos lá. Você gosta de aplicar blush com que pincel? Mais fofinho. Até esse aqui eu adoro, viu? Pequenininho assim? Vou aplicar com esse, então. Tá, olha. Vamos lá, gente. Você mistura tudo. Misturo tudo. Tô compendo. Nossa. Muito brilho. Amiga, tu gosta de brilho ou não? Tu gosta mais opaco, eu acho, né? Eu acho que pro blush é muito. Acho que pro dia a dia não usaria. É puro brilho, gente. Como assim? Falta um opaquinho aqui pra dar uma balanceada. Amiga, mas essa sou eu. Brilhosinha. Mas assim, você usa isso aqui pra sair? Sim. Adoro blush com brilho. Adoro. Ah, nossa pele tá diferente. Tu acha? Vamos lá. Vamos dar o zoom aqui. Vocês vão ter que julgar. Gente, ó. Puro brilho. É, tentando virar o rosto. Mas é... Ai, ó. Eu adoro esse estourinho aqui do blush, ó. Esse estourinho. Do taco também. Super. Estouradinha, né? Tá, entendi. Eu entendi agora. Uhum. Não, eu tô falando... É que eu acho fofo quando você fala estourinho. Você fala em seus vídeos. Não tô usando o que você falou. Eu acho que era tipo estourão, no caso. Não, não. Estourinho, olha que fofo. É tão bobeinho. Igual que você fala, o grudinho da base. O grudinho, o estourinho. Ó, gente. E tira o blush do bucinha, né? Porque assim, ninguém merece. Eu achei o blush bem bonito. Mas, pra usar só ele, eu acho que ficaria legal um blush opaco e ele um pouquinho por cima pra dar um blu. Entendi. Ou ele como iluminador em determinada maquiagem. Uhum. Agora, só como blush não dá. Tipo, parece que eu fiz errado, sabe? Passei iluminador no lugar errado. Porque ele é muito brilhoso. Tudo bem, eu aceito. Eu vou na nota 5, tá? De 10. Ah, tá. De aprovado e não aprovado, ele tá meio aprovado. Entendi. Depende da ocasião e do momento. É, depende da ocasião. Vocês têm? Vocês gostam? Comenta aí. Eu gosto. Vocês gostaram dessa maquiagem? Não, mas ó, na câmera não dá vontade de calhar o tempo todo, né? Miga, mas então, isso aí é hipnotizante. É. Tu não acha hipnotizante? Eu acho. É, pra eu ficar gravando é bom. Bom, agora eu vou forçar a Gabi a passar batom antes de fazer os olhos. Até porque a gente só tem um. Então, pra que esperar pra depois? Esse já tá aqui. Qual que é, amiga? Esse aqui é um gloss da City Girls também. É uma coleção, acredito, até que recente. Cristal, eu acho que é o nome. Isso, cristal. Esse aqui é na cor... Menina 04. E eu acho que isso aqui é a cara da Gabi. E eu amei a embalagem. É, a cor parece um diamante, né? Um cristal, na verdade. Exatamente. O gloss cristal, eles imitaram um cristal, gente. Eu achei muito legal esse formatinho. Tá, essa cor eu acho que tá na tua paleta de cores. É, porque tem que ir, vamos ver. Eu gostei por ser gloss. Amo, amo gloss. Nossa, que delícia. Amo gloss. Cheirinho de morango. Ele tem uma coberturinha, tipo, saudável. Nossa. Não é pegajoso. Ele é tipo um laranja salmão, assim, né? Isso, um laranja que não é brega, é um laranja cool. É. Bem peach mesmo, que as meninas usam na gringa, um peachzinho. Eu acho lindo. Hum, gostei da textura. Ele é tipo um gloss bem grossinho, né? E bem grossinho, muito grossinho. Imagina numa maquiagem completa isso aqui? Sim. Sim. Que lindo. E sabe como eu gosto também? Quando eu faço uma make e passo um batom bem nudezinho, assim, mais marronzinho, mas num tom próximo da minha pele e aplico ele só no meio. Daí ele dá uma, tipo, uma boquinha de beijinho, assim. Sim. Gostei da cor. Que bom. Eu vou só arrumar minha sobrancelha aqui, que eu tô me sentindo agoniada com essa sobrancelha. Sobranchelas. Deixa eu ver como ficou em você. Nossa, ficou lindo. Com esse bocão maravilhoso. Não é lindo, eu acho ele muito maravilhoso. Gostei. Você tem outras cores? Não, eu tenho só ele, mas eu quero muito comprar outras cores. E tem, viu? Tem outras cores. É uma coleção de gloss. Eu vou ter que ir atrás. Eu compro, não sei se eu posso falar a lógica que eu compro. Pode. É, eu compro na atacadão da maquiagem. Sei, é tipo uma 25 de março online. Online, total. E aí tem sempre os lançamentos das marcas mais baratinhas. Eu tô sempre comprando lá. Gente, eu compro horrores de coisa a 100 reais. Tipo... Mas fala pra mim, a entrega é boa no que eu comprei lá. Sempre veio tudo perfeito. Ah, tá. Sempre veio bem... Ai, tá muito linda a tua pele. Gostou? Sim. Ficou perfeita. E também tá cheio de brilho, né, mulher? Claro que você ia gostar. Olha isso aqui, ó. Cheio de estourinho. Olha só. Não, fala sério. E vocês não tinham maquiagem mais mate ou mais brilhosa? Glowzinha. É que essa daqui, ela tá além do glow, né? Tá, tudo bem. Ok. Tá além do glow. Não, mas eu gostei. Gostei, assim. O que que tu faria de diferente? Só o blush. Só o blush. E puxaria um pra um pêssego mate, então. Uhum. E aí eu traria um pouco desse blush da Ruby Rose, mas bem por cima. Como um top mesmo, sabe? Não como um blush principal. Eu não sei se ele funcionaria tanto como top, porque ele é bem pigmentado, né? É, né? Ele tem bastante cor. Talvez só um, tipo, uma chineladinha, assim, aplicada. Ai, gente, tô impactada. Eu amei isso aqui, cara. É lindo. A cor é linda. A cor é sua cara também, viu? Porque ele tem esse tom delicadinho, assim. Eu... Sabe que eu não uso tanto laranja, mas eu gosto quando é assim. Tem essa cintilância. É um laranja mais que não é laranja vibrante. Ele é mais apagadinho, né? Exatamente. Então tá. Vamos lá pro próximo. Que é isso? É uma paleta de sombra. É uma paleta de sombra de urso, amiga. Ai, gente... Sério, eu não aguentei quando vi isso. A SP Colors, mostra pra elas. E ela trouxe que cor? Marrom, né, gente? Óbvio. E assim, é a paleta que tu vai usar, entendeu? Eu amei as sombras cintilantes dela. Me surpreendeu. E são bem pigmentadas, assim, sabe? Tanto... Olha isso. Ai, não sei. Eu gostei tanto dessa paleta, cara. Nossa, é boa. Eu adorei. Tipo, sabe quando tu não espera nada? Na verdade, não é que eu não esperava nada. Eu achava que ia ser ruim. Não, deixa eu falar um negócio. Essa textura dessa cintilante aqui, tá me lembrando sombra do Boticário. Olha! As sombras antigas. Eu lembro que quando minha mãe trabalhava, ela tinha uns duozinhos, assim. E era macio, mas tipo, não chega a ser cremoso. Mas é muito macio, com um pigmento muito fininho. É muito macio. E as opacas são bem boas também. Nossa, eu amei. Eu vou ter que comprar tudo isso, ó. É, essa aqui eu achei que valeu muito a pena. São duas coleções. Essa aqui é a coleção B e tem a A, que é de ursinho também, mas a A é um ursinho mais rosado. E essa aqui mais marrom e tipo assim... Nossa, eu preciso entrar nesse site. Vai estar todo mundo entrando no atacadão das maquiagens. Eu acho que sim. Eu vou começar com esse marrom mais quente aqui. Ah, eu vou te imitar, então. Tá. Vai no mais quente. Gente, porque assim, eu já fiz várias maquiagens com essa paleta e talvez eu não tenha criatividade mais, entendeu? Imagina eu, gente. Eu sou a pessoa mais sem criatividade pra fazer sombra. Eu faço a mesma coisa todo vídeo. Não parece. Bem bonitinha sempre. Eu amo quando tu faz um lado de cada cor. Ah, tá. Pra testar todas as cores, né? É bom que aí me instiga a testar a paleta... A paleta completa. Elas amam, porque vem todas as cores no olho, mas tem que ter muita disposição, gurias. Sério? Pra eu pensar em um tutorial. Já demora, imagina dois. Gente, eu achei, assim, de uma pigmentação. Não é assim, tipo, sem preocupações. Sim. Ela tá pigmentando e tu não tá preocupada se vai ficar... Sabe o que eu achei? Que ela esfuma bem também. É. Você espalha aqui, ó. Ela esfuma muito bem. Muito bem. Eu amei, cara. Olha isso, gente. Oh my God, I'm feeling so pretty. Sabe que tu é a minha mami dos produtos baratinhos, né? Porque eu olhava os teus pra eu comprar. Agora eu tô influenciando a mamacita. A mama dá 25, né? Agora eu vou passar o mais escuro aqui, só no cantinho, na linha dos cílios. Nossa, gente, eu tô chocada. Ai, meu pincel tava sujo. Qual tu usou, pera? Eu usei esse depois desse aqui do meio. Tá, o do mais fortinho. Uhum. Que é mais escurito. O que que tu queres fazer? Eu passei aqui, ó. Só nesse can... Só embaixo, assim. Ai, legal. Adorei. Tipo um delineadinho. É, só que acaba engrossando demais. Não tem problema. Porque eu vou atacar esse cintilante aqui que eu achei maravilhoso. Ai, esse é lindo. Não, na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou começar com esse aqui, ó. Quero usar tudo. No meio. Lindo. Sabe o que é louco? Hum. Ela tem uma sofisticação, essa paleta. Tem, não tem? Não é assim, uma coisa meio gringa também? Nossa, eu amei demais, gente. Eu fiquei muito surpresa com essa paleta, porque eu realmente não esperava muito dela. Meu Deus, que lindo. Olha isso, gente. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui. Meio que misturei tudo com uma coisa só, mas olha que brilho. Tá, tu fez qual, amor? Esse aqui? Esse no meio e esse no canto. Tá, eu vou imitar. Esse tonzinho de marrom cintilante pra mim, ele é o must have. Pra aplicar em toda a pálpebra e dar uma espumadinha. Sim, sim. Eu ia fazer isso e eu falava, vou fazer isso no outro olho. Não faço. Vou ter que fazer um olho de cada. Eu acho que esse daqui é o tom que eu tava procurando pra fazer essa pálpebra, sabe? Que é o marrom mais quente. Nossa, olha isso, gente. Que lindo. Ele é muito lindo. Só com o dedo. Essa mais cinzentada também, eu acho que dá o charme pra paleta, assim. Sim. Eu fiz uma maquiagem mais escura só com ela, ficou tão lindo. Eu achei que eles conseguiram trazer tom... Esse daqui é um tom mais frio, né? Isso. Então é uma paleta muito legal. Pra quem gosta de marrons mais frios. É, porque assim, é só marrom, né? Mas são marrons diversos. Que dá pra dar uma variadinha, assim. Uhum. No cotidiano da gente. Olha os prontos. Mostra o seu bebê, ó. Ó, eu fiz os mais dramático. Igual a Gabi fez desse lado. Tu fez dois, né? É, eu fiz esse aqui. E um só com esse marrom mais quente, ó. E era o marrom que tu gostava? Nossa, sim. Olha que coisa linda que ele é. Amei demais. Essa paleta não é nota 10, é nota 11. Ai, que bom. Eu quero testar outra cor dela, viu, gente? É, tem um rosinho. Eu quero testar também. Eu preferi a marrom, mas pela qualidade eu acho que vale a pena. Bom. E agora eu quero que tu teste essa máscara de cílios. Que eu usei no meu Instagram. Tá. Viralizou. E eu espero que tu goste. Viralizou? É, então. É a máscara de cílios peel off selfie da Melu. Melu. Vamos ver. Olha que eu sou muito chata pra máscara de cílios, cara. Porque meus cílios é muito curtinho, reto. Ó, o aplicador é igual o da Bruna Tavares, né? Que é aquele aplicador bem curtinho. Isso, a Bruna Tavares virou referência nesse aplicador. Virou. A MAC já tinha um desse, né? A Bruna fez um. Você já testou da MAC desse? Não. É, eu não sabia que tinha. Tinha antes do da Bru. E o dela que pegou a fama. É. Ai, tomara que ela goste, gente, porque... Ó, não são todas as marcas que fazem esse aplicador que dá bom, hein? Que eu já testei com esse aplicador aqui meio ruim, sabe? Gostei que ele pega bem os cílios, né? Então, ele agarra nos cílios, né? Agarra. Eu tô ansiosa. Gente, gostei. Ele é peel off. Olha o que eu tava falando de peel off esses dias no Instagram. Nossa, gostei. Assim, meus cílios não podem ser referência pra muita coisa, porque meus cílios são muito curtinhos. Sim, tem que ser o teu gosto mesmo, se rolou. Porque tu vai saber quando a máscara rola ou não, né? Uhum. Ai, que lindo. Eu gostei, gente. Eu achei que ela pega muitos cílios. Tipo, prende, passa você uma camada que eu já passei no seu olho. É que eu... Essa aqui ela pega muito bem em mim. Mas eu passo umas três camadas, tá, dela. Eu gosto disso, ó, de agarrar nos cílios. E ela vai construindo um volume muito lindo. E aí, qual que é a crítica da galera, né? Quando a gente fala de máscara e de cílios, é importante até falar aqui pra vocês. Quando eu mostro uma máscara, o pessoal fala, tá, mas eu quero saber quanto tempo fica esse efeito. Gente, essa máscara, levantadinho, os cílios, dura o dia inteiro em mim. E ela não borra porque ela é, de fato... Peel off. Essa tecnologia peel off, que é a questão de tu lavar e ela sair em pedacinhos. Ela não sai com suor, ela não sai com lágrimas. Nossa. Você tem os cílios, amiga, então fica muito bom em você. É, então, o que funciona pra mim sempre é as máscaras de volume, sabe? E eu acho que ela dá bastante volume. Nossa, ficou lindo. Faz mais uma. Normalmente eu faço três, tá? Arrasou, bebê? Normalmente eu faço umas três camadinhas dela. Pronto. O que é que tu achou? Gente, eu achei mara essa máscara. Vocês não vão conseguir ver muita coisa em mim, mas é o que a Thay falou. A gente sabe quando a máscara é boa, a gente consegue avaliar em nós mesmas. Duas coisas. Eu achei que o pincel, ele é muito firme, então ele pega muito bem os cílios. E a fórmula, muito boa. Legal, né? Ela é bem interessante mesmo, tu vai ver que depois ela vai saindo em gruminhos, assim. Sim, e eu acho que é uma característica dessas peel off, de conseguir manter os cílios mais... Por mais tempo. Igual a prova d'água, que mantém por mais tempo. Sim. Qual o top 2, assim, dos produtos? Como foram um pouquinho os produtos? Vamos só de top 2, né? Que difícil. Porque tu achou o que tu compraria. Tá, a paleta, com certeza, me surpreendeu num nível assim, gente. Comprem, ela é maravilhosa. Eu fiquei super surpresa com ela também. Qual foi o outro que eu trouxe aí também? Ah, tá, o corretivo. Esse, esse e o gloss. Difícil. Todos muito bons. Mas eu vou colocar... Ai, não sei, pode ser o top 3, tá? O gloss e o corretivo. O gloss e o corretivo. Eu fiquei tão feliz que tu gostou do corretivo, porque dá insegurança, né? Se o outro vai gostar também do mais produto que tu... Ainda mais produto de pele, né? Sim. Você fica... Não, você arrasou nas suas escolhas. Você tem um bom critério. Obrigada. Maquiadora de mão cheia, não é verdade? Ai, deixa eu ver como ela é linda. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. Vocês gostaram, bebês? Deixa o comentário aqui e vai lá no canal da Tai, que tem vídeo com ela também, tá bom? Então é isso, um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.